E resposta. Boa tarde, esse é mais um webinar do CrossF, que estaremos trabalhando a questão de livros. Ele é chamado de Introdução ao Registro de Livros no CrossF, é um webinar inédito em língua portuguesa, hoje nós estaremos trabalhando essa questão toda de livros, tudo bem, do registro de livros no CrossF, como atribuir DOI para uns livros, quais as boas práticas para vocês trabalharem com livros e metadados CrossF, entre outros. Essa live, o webinar está sendo gravado e estaremos disponibilizando a gravação e os slides em poucos dias. E para vocês fazerem alguma pergunta, vocês terão que utilizar o botão Q&A. que é perguntas e respostas. Devem utilizar esse botão, porque nós estaremos fora os embaixadores, que sou eu, Edilson e a Bruna, também temos a equipe do CrossF, que está dando um apoio, e estarão respondendo essas questões. e eles são um pessoal de fora, do Brasil, então pode acontecer de demorar um pouco para estar respondendo, mas aí nós estaremos felizes em atendê-los e as questões que não forem respondidas agora poderão ser respondidas depois. Esse webinar foi feito, foi moldado para que as pessoas que tenham algum tipo de conhecimento de registro de metadase do CrossF e também para as pessoas que nunca não tenham. Então vocês ficam assim, como que é, ficam disponíveis para fazer qualquer tipo de questão, está relacionado com registro de livros, tudo bem? que nós estaremos perguntando, mesmo se podem ser questão mais simples possível e também de outros níveis. Então a gente está pronto para estar respondendo a todos e não fiquem com dúvidas, entendeu? Podem fazer as questões, que esse é um momento de fazer perguntas ao vivo no CrossF. Então, assim, algumas notícias. Então o nosso live meeting em Brasil, ele era em 2020, daí ele foi cancelado devido à pandemia, provavelmente no ano que vem, em 2022, teremos um CrossF Live no Brasil. Mas até lá a gente sempre vai montando, os webinars estão voltados para as nossas necessidades aqui no Brasil. Então essa questão de registro de livros, a gente sempre está assim respondendo, respondendo não, resolvendo não, recebendo questões, as pessoas perguntando, ah, mas eu publiquei um livro online, minha universidade publicou, minha editora publica livros online e eu preciso do DOI, porque eu preciso fazer o registro do DOI, como que é que é realizado isso? Então algumas vezes a gente responde, nós temos um fórum chamado Community Forum do CrossF, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas, tá? Então meu nome é Edilson Damasio e a Bruna, que nós somos embaixadores. Tá, qual que seria a nossa agenda hoje? Nossa agenda é praticamente registro de metadados de livros, tá? Se ele vai ter o quê? Primeiro uma introdução, registro do conteúdo de livro, depois vou falar um pouquinho sobre as ferramentas, tá? Web Deposit Form, Simple Test Query, que é um formulário, tá? De depósito de metadados e depósito de referências. Exemplos de DOIs em e-books, tudo bem? Daí depois nós teremos um vídeo de demonstração mostrando como que você faz a atribuição do DOI dentro do Web Deposit Form, entendeu? Então existe um vídeo, tá? Para demonstrar isso. Depois a gente vai apresentar alguns links de ajuda e documentação e depois abrimos para a sessão de perguntas e respostas, onde serão respondidas algumas questões e também estaremos abertos para outras questões. Tá, quais os tipos de conteúdo que eu posso registrar no CROSF? Então as pessoas têm muitas dúvidas ainda, tá? Muitas vezes as pessoas acham que somente são utilizados para artigos de periódicos, mas o CROSF aceita todos esses tipos de conteúdo listados aqui. Tá, e cada tipo de conteúdo, a gente fala assim, registro de conteúdo, devido ao tipo do documento, tá? E cada tipo de conteúdo possui um conjunto de metadado exclusivo, dentro de um esquema exclusivo para ele. Entendeu? Então assim, quando você faz um registro de revista, de um artigo de revista, não é o mesmo depósito de você fazer um registro de livros, ou de capítulos de livros, ou de datasets, ou de dissertações. Datasets é interessante porque existe uma tendência no Brasil de a gente ter, nós termos repositórios de dados de pesquisa, entendeu? Então, isso aí vai surgir, vai crescer muito aqui no Brasil. Relatórios, normas, tá? Preprints, que seriam conteúdos, tá? Revisão por pares, também é atribuído o DOE para uma revisão por pares, também. Então são registros de conteúdos, e também de, é todo relacionado ao financiamento, tá? Então, existe uma grande tendência de aumento desse nível de, do nível de registro de financiamento, e de financiadores, e de subsídios, e de quem financiou, e quem foi o financiado. Então existe essa tendência de crescimento desse registro junto ao CROSF. Então, assim, existe uma infinidade de documentos que a gente sempre tem que estar atento, porque são questões que vão surgir durante o andamento do trabalho. O CROSF hoje tem mais de 128 milhões de itens de conteúdo registrado. Pouco mais de 70% desse conteúdo são artigos de periódico, seguido por 15% de livros. Então, os livros, eles estão em 15%. Nosso tipo mais recente são as bolsas e subsídios, tá? Então, a bolsa e subsídios de pesquisa também estão sendo registrados, que são em números ainda pequenos, mas é uma área em rápido crescimento, à medida que os financiadores começam a se associar ao CROSF. Os 15% que mostro de registro de livros, eles têm sido bastante consistentes nos últimos anos, e é a segunda categoria de crescimento mais rápido. Era o primeiro, que estava em crescimento, a primeira categoria dos livros, antes da introdução de pré-prints. Hoje, os pré-prints, eles começam a ter uma aceleração no crescimento de registros dentro do CROSF. E por que focar em livros? Os livros têm algumas preocupações únicas. Por exemplo, então, são variedades, tipo de material complementar, ele pode estar em volumes, tá? Eles podem ser, são discutidos, assim, e tem discussões e feedbacks com membros nossos do CROSF, provedores de serviços, que eles fazem o quê? Fazem toda essa discussão para que tenham a melhor forma de estar registrando livros. E depositar capítulos de livros também, editados, é especialmente útil para representar todos os autores. Então, além do livro, nós precisamos depositar os capítulos. Porque, devido aos autores de uma coletânea, então, assim, os capítulos também são importantes. E também os livros em acesso aberto é um tema, assim, um hot topic, um tema mais quente, assim, na comunicação científica, tá? Então, assim, e tem toda uma relação. E todos os livros podem ser registrados. No CROSF, eles são registrados em três categorias básicas, tá? Os livros, os livros com as séries de livros, tá? E livros setes, que é o quê? O conjunto com volumes, entendeu? Seria assim, ó, o livro tal, volume um, volume dois, volume três, tá? Depois, capítulos e outros componentes que estão relacionados com o livro, tá? Muitas vezes, um livro eletrônico, ele tem outros componentes relacionados. Quais são outros componentes? Pode ter um vídeo, pode ter uma imagem, pode ter uma foto, pode ter um mapa, pode ter um conjunto de dados, entendeu? Então, isso aqui, tudo são outros componentes e todos podem ser interligados, tudo bem? Os metadatos de livros que temos podem ajudar na questão, assim, de você estar descobrindo, não apenas dói, tá? Então, nós temos uma ferramenta que ela é utilizada para todos os tipos de documentos no Crossref que são depositados. Então, assim, nós temos para revistas, tá? E para livros. Essa página aqui do Participation Reports, que é o relatório de participação, isso aqui é muito importante. Vocês também conseguem ver livros, tá? Você busca pelo nome do membro, para quem já assistiu algum webinar anterior do Crossref, nós apresentamos isso aqui, você busca pelo nome do membro, o membro é o nome da pessoa, da instituição que está registrada no Crossref, universidade e tal, editora e tal, entendeu? Sociedade brasileira e tal, entendeu? Então, assim, daí vem todas as informações e dentro das informações também, se essa editora, se essa universidade, se ela publica livros, entendeu? Daí tem a opção também de livros, tá? E capítulos de livros. E o Participation Reports, ele mostra o quê? O quão, como estão a quantidade de metadados depositados, tá? Então, nesse exemplo aqui, são metadados de livros, tá? Que desse membro específico, ele já depositou 43% das listas de referências, tá? Então, DOI de livros também, nós temos que depositar a lista de referências. 100% são referências abertas, tá? Então, as referências abertas são as referências que estão disponíveis na internet de formato aberto, tá? É uma opção que você, que os membros têm, tá? A partir de 2018, todas as referências serão depositadas em formato aberto, tá? E licenças de URL, ó, desses livros, desse, desse membro específico, 75% do, dos metadados mostrando a licença de acesso ao livro, entendeu? Já estão depositados. Então, são assim, não é só o livro, é uma infinidade de informações, mas a gente tem que começar pelos dados principais bibliográficos do livro, tá? É isso que nós estaremos trabalhando hoje. Mas, assim, já está sendo mostrado isso para vocês terem uma ideia que terão outros, outras possibilidades, tá? De vocês estarem trabalhando, mas no futuro, e vão se preparando. Tá? E a gente sempre mostra, esse slide, ele mostra, assim, a importância de como os metadados estão incorporados na, em todas as comunicações acadêmicas. Então, os metadados do Crossref, ou de outros tipos de metadados, né? Eles são disponibilizados e eles respondem ao quê? A busca de manuscritos, entendeu? Software de gerenciamento de referências bibliográficas, tá? Software para fazer localização de bibliotecas, recomendações, entendeu? Tudo isso aqui pode ser, tem relação com os metadados do Crossref. Isso aqui são o quê? São serviços, são instituições, são outros, né? Outros locais que usam os metadados do Crossref, tá vendo? Métricas e análise também, autoria colaborativa e leitura, então, tudo utiliza os metadados do Crossref para algum tipo de serviço, para alguma anotação, uma base de dados especializada, entendeu? E também para fazer o sharing que está em redes da comunicação acadêmica. Então, tudo assim tem relação. Então, a gente tem que pensar no nosso metadado, pensar em todas essas possibilidades. Tudo bem? e os elementos de metadados solicitados com mais frequência são o quê? São as referências, tá? São os resumos, as informações de licenças, as informações de financiamento e as afiliações de todos os contribuidores. Então, isso aqui, praticamente em qualquer depósito DOI de metadados de um item, tem que ter quase todas essas informações. Essas são informações mínimas, tá? Mas isso aqui são, por que tem que ter essas informações? Porque são feitos depois relacionamentos, tá? Por exemplo, traduções, se relacionar com suplemento, como vincular os resultados de uma resenha de livro com um livro, vamos supor, é publicada uma resenha em outro local, daí você pode fazer uma relação com o próprio livro e publicar na página do seu livro, entendeu? Então, assim, existe toda uma preocupação de fazer essas relações. Por isso que nós temos essa preocupação de seguir essas regras e normas mínimas aqui. E o CROSF tem um grupo de interesse em livros que serve como um recurso para o CROSF e também para os seus participantes, porque eles discutem e vão progredir nessas discussões em questões de fluxo de trabalho exclusivo para editores de livros. O grupo é composto por membros e não membros do CROSF e é liderado por um presidente e por facilitadores da equipe do CROSF. O CROSF também trabalha com muitos parceiros e colaboradores para aprimorar o registro de conteúdo de livros e fornecer recursos para a comunidade. Alguns exemplos estão aqui nessa página. Por exemplo, o Metadata 2020, que é uma colaboração de alguns anos que defende metadados mais ricos, conectados e reutilizáveis e abertos para todos os resultados de pesquisa que irão avançar pelas pesquisas acadêmicas para o benefício da sociedade. Então, esse é um dos exemplos do projeto do projeto Metadata 2020, que é muito importante. O CROSF também faz parceria com o PKP, tem essa parceria já há alguns anos, para desenvolver plugins para a sua plataforma, inclusive a plataforma OMP, Open Monographic Press, que permite o registro de DOI para livros e capítulos. O OMP, ele ainda está em desenvolvimento, tudo bem? Então, para quem já publica em OMP, tem que aguardar o plugin do PKP, mas o PKP sempre está trabalhando em muita proximidade com o CROSF para estar elaborando esses plugins. E também tem a Open Access Book Network, que é uma rede que está aberta para qualquer pessoa interessar, discutir livros de acesso aberto. Está incentivando contribuições em outros idiomas. Então, existe uma grande gama de instituições vinculadas aos registros de livros de um grupo do CROSF, uma comunidade. No registro do conteúdo de livros, isso será apresentado logo a seguir, mas vocês vão trabalhar o quê? Com metadados bibliográficos, link do texto completo, ORCIDs, informações de licença. Isso tudo vai no registro de um conteúdo de livro, informações de financiamento, referências e o resumo. Então, essas aqui são informações básicas para você fazer um registro de livro. aqui eu tenho alguns exemplos, porque muitas vezes algumas das questões que foram apresentadas que eu já identifiquei na internet, a questão assim, qual será o sufixo? o CROSF, ele te fornece um prefixo e o sufixo, ele é administrado pelo editor ou pelo membro. Então, depois da barra, pode-se fazer o que quiser, entendeu? Desde que seja conciso, curto, que tenha uma relação assim para a pessoa, para o próprio membro não se perder naquele sufixo, tá? Então, eu fiz um levantamento assim de dois exemplos de editoras que já trabalham com livros, tá? Que fazem DOI de livros e de capítulos de livros, tudo bem? Então, no caso desse livro aqui da Springer, vocês podem identificar que tem aqui o ISBN do livro, tá? À direita, em cima, e embaixo, tá vendo que tem uma referência mostrando uma dos capítulos do livro, tá? que ele tem outras autorias. Então, o livro, ele tem, assim, editores, que daí depois tem autores de capítulos específicos, tudo bem? Vocês podem ver aqui no número do ISBN, tá? Aqui o número do ISBN, o DOI do livro, tá? Completo, ele é o número 10.10978, 10.107 barra, e depois vem o quê? O número do ISBN. Então, o que acontece? A Springer, tá? A editora Springer, ela utiliza, de padrão, utilizar o número do ISBN online, tá? Não é do ISBN da versão impressa, não, tá bom, gente? Da versão, nós estamos falando de documento eletrônico. Então, daí o número do ISBN online, que ele é um ISBN diferente do impressa, pode ter uma ideia aqui, tá vendo? São coisas diferentes, tá? Então, tem que ser criado o número do ISBN online, e daí, no caso aqui do capítulo, vou mostrar pra vocês, eles fizeram o quê? Tá vendo? Do livro todo, o DOI ficou assim, barra, 978303493, que é o quê? O prefixo, barra, e o E, ISBN, tá? O ISBN eletrônico, eletrônico, é o número do ISBN eletrônico, porque depois a barra, porque o ISBN é o único, entendeu? Então, não vai ter outro número, então, é uma forma de organizar isso, da Springer, tá? Cada editor, cada membro, ele organiza da forma que ele quiser, tudo bem? Daí, no caso, aqui o DOI do capítulo, tá? Então, muitas vezes, as pessoas ainda têm, precisam, nós editores, que temos livros publicados em coletânea, nós temos que publicar o livro, atribuir DOI ao livro, que se for uma coletânea, com editores, organizadores, e depois, atribuir um DOI para cada capítulo, entendeu? Por que um DOI para cada capítulo? Porque, senão, os autores não conseguem utilizar o DOI, entendeu? Os autores do capítulo, porque o capítulo é como está aqui na referência, ele está vinculado a essa autoria, tá? Que os autores são os autores do capítulo, o DOI, e não, o DOI não está relacionado com o do livro. Para isso, qual que é a diferença utilizada na Springer? Ela põe um underline, seis, o que quer dizer esse seis? É a sexta parte dentro do livro, tá? A parte um foi o prefácio, a parte dois foi a introdução, a parte três foi o capítulo, um, a parte quatro foi o dois, então, assim, é uma organização que a Springer tem, tudo bem? Então, estou mostrando para vocês, porque isso aqui é uma dúvida muito comum, principalmente no Brasil, onde nós publicamos muita coletânea, tá? Aqui no Brasil é uma, é uma, um mar de coletâneas, tá bom? Principalmente agora, na pandemia, as pessoas resolveram todos escrever coletâneas, tá? Então, tem muitas aí, e sempre nós publicamos bastante coletâneas aqui. Daí, aqui é um outro exemplo, é, nesse caso, eu retirei do Cielo Books, então, tudo, tudo a gente, assim, pensa no Cielo, entendeu? Por que que acontece? O Cielo, querendo ou não, no Brasil, ele já planejou, ele já fez, entendeu? Ele é um exemplo em nível internacional de publicação, e isso e aquilo, tá? Tudo bem, então, peguei esse livro, tá? Que foi lançado agora em 2021, é um livro muito importante, fala da Covid-19 no Brasil, publicado pela editora da Fiocruz, então, vocês vão ver aqui, ó, o E, ISBN, é o 978-65-708-1211, tá? O DOI do livro, tá vendo? O DOI.org, barra, 10, 7, 4, 7, 6, barra, e o número do ISBN, sem hífen, sem nada, deixou tudo junto, então, o Cielo faz assim, entendeu? Então, é um padrão do Cielo. Nesse caso aqui à direita, eu estou mostrando o quê? Um dos capítulos, tá? Que daí é uma das partes que está dentro desse livro, tudo bem? Que ele tem esses editores, que são os organizadores, tá? Que daí tem uma autoria diferente. Então, essa parte tem um DOI somente para ela. qual que ficou a diferença, quais os exemplos, o DOI do livro completo, tá? É esse aqui, para vocês citarem, para fazerem outras coisas, e também para os autores, os organizadores, que aí conseguem lançar no currículo deles a produção, tá? Com esse número de DOI. E para o autor, no caso, dessa parte, o C. Ferreira aqui, ele vai conseguir lançar o ORCID e o LATES, o currículo LATES dele, no Brasil, que é muito importante, com esse DOI da parte, entendeu? No caso, o C. Ferreira faz o quê? Prefixo barra, depois o E e S. B. N., tá? Tudo junto, tá vendo? Deixou tudo aqui, o número do S. B. N. E mais a parte 3, só que daí eles põem assim, ó, ponto, zero, 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 3. Então, tipo assim, é uma organização do C. Ferreira, entendeu? Isso não é padrão para todo mundo, é um exemplo. Daí, cada instituição pode fazer da forma que quiser, entendeu? Você pode simplesmente utilizar para livro e colocar aqui depois a barra, fala, eu quero utilizar livro 005, livro 006, pode utilizar o que quiser, entendeu? Então, assim, essa parte, assim, depois da barra fica a critério dos editores mesmo. agora teremos, logo após, uma parte que nós estaremos demonstrando, tá bom, gente? Esse webinar está sendo todo gravado, então, ele, estaremos demonstrando através de um slide com tradução da Bruna, tá? Slides, não a gravação com tradução da Bruna, da apresentação do registro de livros. Tudo bem? Pode começar. Tá. Faremos agora a apresentação de uma demonstração de como registrar o conteúdo do seu livro. Nesse vídeo tutorial, a gente vai mostrar como registrar todos os tipos de metadados, desde os mais básicos como título, autores, contribuidores, paginação, até os que não são obrigatórios, como órquides, tipos de licença, informações de financiamento, referências e também, obviamente, o link do texto completo. Para isso, a gente vai utilizar a ferramenta do Crossref, que chama Web Deposit Form. Essa ferramenta vai ajudar a gente a criar o XML necessário para o registro do conteúdo, ou seja, para que a gente possa validar o DOI do livro. Aqui à esquerda, eu tenho aberto o Web Deposit Form, que é a ferramenta que utilizaremos agora, e através dessa ferramenta é possível depositar qualquer tipo de conteúdo, desde artigo científico, anéis de congresso, mas hoje a gente vai usar ela para registrar o conteúdo de um livro. Então, aqui a gente vai selecionar a palavra Book. E à direita, deixamos já preparado todas as informações necessárias sobre o livro para facilitar o registro. Então, aqui a gente vai usar uma de nossas contas testes, e eu vou basicamente copiar e colar todas as informações, os metadados, que eu já deixei separado aqui do lado direito. Esse documento que eu deixei separado, ele pode ser feito em qualquer lugar, pode ser um documento de Word, de bloco de notas, é apenas para facilitar todo o processo de pegar a informação e colocar aqui nessa ferramenta Web Depositive Form. Então, aqui a gente está registrando um único livro, eu vou escolher monografia ao invés de séries ou set, e vou copiar e colar o título do livro em title, Obese Cat Care. Agora, a gente vai colocar o book DOI, que a gente está usando o prefixo teste do class half, e o sufixo eu mesma determinei, e utilizei teste 3 como sufixo. Lembrando que se coloca apenas a partir do prefixo, sem dói.org na frente. E aqui em URL, a gente coloca onde o conteúdo está disponível, o link do conteúdo. Agora, eu vou adicionar o contribuidor, o nome do autor, que é o Bob, o primeiro nome, e o sobrenome, a gente coloca aqui surname, no caso, e o Bob, ele não tem um Orkid, então, mas se ele tivesse, a gente podia adicionar aqui. Também não vou adicionar a URL que é ao lado do similarity check, se eu quisesse, era só clicar ali e disponibilizar o link para o texto direto. O publisher, no caso, é a cross half. Não tem o ISSN, então, vou marcar aqui, é uma opção obrigatória, colocar o que não tem ou tem, e informar. É a segunda edição do livro, e aqui ele foi, a data de publicação do livro foi 2009. Vamos fazer um teste aqui, eu vou deletar essa data, para a gente tentar publicar sem a data e ver o que acontece. Vamos clicar em adicionar capítulos, e verifica aqui que tem um alerta dizendo que é obrigatório preencher a data de publicação do livro. Então, a gente aceita o alerta e coloca a data novamente. E pronto, vamos adicionar um capítulo agora, então. E aqui a gente pode ver no topo que tem o XML já de todas as informações que a gente colocou na página anterior. O WebDepositform é isso que ele faz, ele converte a informação colocada em XML. Então, aqui eu vou colocar o título do meu primeiro capítulo, Is My Cat to Bees? e vou voltar aqui para os contribuidores. O autor é o Bob novamente, coloco o sobrenome dele, e ali em contribuição eu coloco que a contribuição dele foi como autor. Ele não tem Orkid, como a gente viu anteriormente, e aqui no caso eu vou adicionar um contribuidor a mais, que no caso vai ser o editor deste capítulo. Seleciono aqui a contribuição e coloco o nome e sobrenome do novo contribuidor. Coloquei aqui a Vicky, o sobrenome, também sem Orkid ID, e agora o DOI que eu criei, eu mesma defini para o capítulo, usando também o mesmo prefixo, o sufixo eu só incrementei com Chapter 1, capítulo 1, para identificar. Agora na URL é novamente o link para acesso do material e a paginação, onde começa e onde termina. Podemos clicar em Finish. E aqui a gente preenche, então, a gente entra com as credenciais nossas do Crossref, o username e a senha são as mesmas que vocês receberam assim como vocês viraram membro da Crossref. e o e-mail, pode ser qualquer e-mail que vocês queiram seja enviado, a confirmação e o arquivo em XML que foi gerado. Só clicar em Deposit e agora a gente tem uma mensagem de sucesso. Isso significa que todo o material foi enviado com sucesso para a Crossref, mas que ainda está sendo processado pelo sistema da Crossref. Não significa, de fato, que está validado. Isso pode levar alguns segundos ou até mesmo horas para que o material seja depositado e validado. Então, a gente precisa verificar agora o e-mail que vai ser enviado para o endereço de e-mail que a gente registrou na tela anterior e verificar se não teve nenhuma falha no registro do conteúdo. Pode ter acontecido alguma duplicação ou algum erro de digitação em algum momento importante e isso vai ser enviado naquele e-mail. A gente vai mostrar agora como verificar isso. Então, recebo aqui no e-mail para o XML que a gente construiu usando o WebDepositForm. A gente tem isso disponível no nosso e-mail. E o segundo e-mail que a gente recebe é com a confirmação de que tudo foi depositado e registrado com sucesso. E como uma confirmação final, a gente pode ir no search do Crossref e colocar o DOI que a gente criou a partir do prefixo e vai aparecer todos os dados do nosso registro, do nosso livro. E aqui está o nosso livro Obesive Cat Care pelo autor Bob Surname e já está registrado, já está validado com o nosso DOI. E agora, adicionalmente, vou mostrar para vocês como que a gente pode adicionar alguns metadados suplementares, tais como fontes de financiamento ou detalhes sobre a licença Creative Commons do nosso livro. Então, aqui à direita tem uma tabelinha Excel que a gente salvou como CSV com as informações suplementares que a gente quer adicionar aos metadados do livro. Então, tem o nome das agências de fomento, tem o ID da agência financiadora, tem o tipo de licença Creative Commons, a data de início que começa a valer a licença. Então, uma vez o arquivo completo, eu salvo como CSV. Isso feito, a gente volta para o Web Deposit Form e a gente vai escolher essa opção suplementar o Metadata Upload. Aqui em Step 2, a gente consegue ver que tem Documentation que é onde a gente pode ter acesso a exemplos de tabelas já formatadas de Excel para nos auxiliar. E uma vez pronta, a gente pode só fazer o upload do arquivo CSV e colocar as nossas credenciais novamente do CROSSF, o username, a senha e o e-mail para onde a gente quer receber os arquivos de confirmação e o arquivo XML. E novamente aparece a mensagem de que foi tudo encaminhado com sucesso. E mais uma vez a gente pode confirmar no e-mail que foi tudo feito sem nenhum problema e que o nosso registro, nossa adição de informação foi feita sem nenhum problema. Ok, então por fim eu gostaria de mostrar para vocês como depositar uma referência do nosso livro usando essa ferramenta que é super legal que chama Simple Text Query. A gente vai pegar, vamos supor que eu usei uma referência no livro e essa referência que eu citei tem esse DOI, o 10.1606 barra teste. Vou colocar esse DOI aqui nesse campo. Se eu não quiser colocar o DOI, se eu quiser colocar uma referência mesmo que não formatada completamente, o CROSSF consegue fazer esse match, a gente aperta em Submit e se existe esse DOI, se existe essa referência depositada na CROSSF, vai mostrar esse link em azul e aí a gente pode verificar, confirmar se é realmente a mesma referência e sendo a gente coloca Deposit. Clicando em Deposit a gente vai entrar novamente com as nossas informações, o e-mail para a gente receber toda aquela confirmação que a gente já viu anteriormente, é a mesma coisa. O Parent DOI, aqui a gente vai ver que é o teste, é o DOI do livro que a gente criou lá no início, o teste 3, é nele que eu estou linkando, depositando essa referência para que crie esse vínculo e ao clicar ali em Confirmação a gente tem a confirmação dizendo que a minha referência, o depósito da minha referência foi feita com sucesso, ela foi aceita. Então, a gente vai só checar os e-mails e está tudo certo. É basicamente isso, pessoal. Ok, Adilson, back to you. We have five minutes left. Ok. Então, voltamos a, estava aqui ajudando a responder as questões, teve essa apresentação da Bruna que ficou assim bem claro, né? Na verdade, ela apresentou três opções de vocês estarem fazendo depósito no Web Deposit Form do livro, do capítulo do livro e depois de estar depositando metadados adicionais e também do Simple Test Query que é uma ferramenta para depositar referências, tá? Então, o que nós estaremos trabalhando agora para finalizar aqui as apresentações e depois abriu para perguntas, vocês podem fazer mais perguntas. Então, aqui são o que? São os links de ajuda e documentação. Aqui são as boas práticas para o conteúdo do livro, tudo bem. Fizeram uma questão relacionada com qual exemplos em XML para fazer um depósito de livro, tá? Então, aqui tem todos os exemplos, tem um link dos exemplos para quem quer criar o XML, desenvolver o XML. é um link para acessar o Web Deposit Forum, tá? Que é o formulário de depósito web, que é onde a gente utiliza para estar fazendo esses depósitos. Também tem aqui links de ajuda e documentação, depositando informação de financiamento e licença, que são algumas informações, igual falei para vocês, nós temos que fazer esse depósito de financiamento e a questão das licenças também é muito importante, porque agora nós temos a lei geral de proteção de dados no Brasil e no mundo inteiro, né? E tem essa questão também das questões de direitos autorais, a questão de disponibilização, então tudo tem licença e daí vocês têm que depositar a licença também, mostrar isso para o CROSF, tá? No exemplo que a Bruna apresentou, tem lá o exemplo de depositar licença de livros, tá bom? Hoje nós estamos trabalhando com livros, tá? Como utilizado sim pelo test query para depósitos de referências, tem um exemplo aqui também, e depois construindo dois dicas para criar sufixos, então assim, se tem também opções, eu mostrei dois exemplos de duas editoras, a Springer e o Cielo, que utilizam como sufixo o número do e e sbn, e sbn de e-book, então se vocês quiserem também tem outras opções aqui, são dicas para criar sufixos não só de livros, mas também de outros tipos de documentos. Tá, só um momento, apertei errado, tá. E também isso aqui é um site nosso que tem a documentação de suporte, tá? Então o Crossef ele tem todo um site que está em inglês, que tem a documentação de suporte, nós temos também um site só com a documentação também, que vai entrar serviço por serviço, livro, o que é o Web Deposit Form, como que pode ser registrado, quais os exemplos, vai explicar cada local do Web Deposit Form, o que é um contribuidor, o que é um autor, o que é um editor, o que é dentro da ferramenta. Então tudo isso a gente tem em documentação, tá bom, gente? Qualquer dúvida sempre podem estar olhando a documentação. Não localizou, tá, ou se está com pressa também, tem o e-mail de suporte, que ele é respondido assim, muito rápido, e o e-mail também de membros, tá, member.com.org. O e-mail de membros ele é mais para vocês estarem tirando dúvidas, como ser membros, como não ser, qual o custo de eu estar fazendo um depósito, dúvidas com relação a pagamentos e outras coisas. O suporte, é suporte mesmo, suporte técnico, estou tendo dificuldades para fazer algum depósito ou não está dando certo, qualquer tipo de dificuldade, entre em contato com o suporte. Daí depois nós temos o que? O Community Forum, que é o fórum do CrossF, tá? Então vocês podem acessar o Community Forum, community.crossf.org, fazer a questão em português, tá? Não precisa necessariamente ser em inglês, que, assim, ele é, tanto eu, quanto a Bruna, quanto os membros do CrossF, o Isaac está aqui dando suporte para a gente, a Susan e outros, e o pessoal de suporte do CrossF, as pessoas estão respondendo nesse fórum, entendeu? Vocês podem fazer a questão, se quiserem fazer a questão em português, podem fazer, que nós vamos estar respondendo sim, tá? Vai ser respondido pela equipe do CrossF e também algumas vezes os embaixadores também respondem, tá? Nós temos também uma página de webinars, então tem vários webinars, tem em língua portuguesa, tem vários webinars, tá? Isso aqui não é o primeiro webinar em língua portuguesa, são vários, tá? E relacionados, assim, a vários serviços diferentes do CrossF. É o primeiro de livros, mas, assim, existem outros webinars, inclusive em outros, em outras línguas, tá? Em inglês, espanhol também, que tá, assim, ampliando muito o leque de webinars. Tá? Só queria fazer mais uma, mais uma informação, mostrar pra vocês, muitas vezes as pessoas estão perguntando, aqui eu vi nas questões, que, ah, mas eu vou, meu livro tem 40 partes, eu vou utilizar 40 DOIs, vou pagar por 40 DOIs? Sim, vocês vão ter que pagar por 40 DOIs, só que os DOIs dos capítulos, eles não são o mesmo preço de um DOI de uma parte, de um livro inteiro, então, para a atribuição do DOI do livro, é um dólar, tudo bem? DOI de um artigo de revista é um dólar também. Para os capítulos, o livro custa 25 centavos de dólar para cada capítulo, entendeu? Então, assim, não é um custo, assim, é menor, entendeu? Então, o custo maior mesmo é, é que, para nós, aqui no Brasil, está tudo difícil, né? Então, a gente tem essa questão dos recursos que está um pouco difícil. Mas, assim, mas o custo é bem menor, tá bom? E que, assim, e que esse webinar, ele foi montado visando, assim, dar uma introdução aos livros, ver as dúvidas principais que vocês têm nesse início, mostrar alguns exemplos, mostrar que é viável, entendeu? Que é de fácil, não é, assim, tão difícil de fazer. O Web Deposit Form, para vocês terem uma ideia, ele pode ser utilizado também para vocês fazerem depósito de conferências, tá? Anais de conferências, então, assim, se vocês têm as conferências e querem fazer, atribuir dói para essas conferências, também, utilizem o Web Deposit Form, dissertações, teses, outros tipos de documentos, entendeu? Então, ele é um formulário, assim, que ele é não somente para livros, tá? Ele tem opções, assim, para cada, outros tipos de documentos, também. Tá, eu gostaria de agradecer e vamos abrir aqui para algumas perguntas e respostas que foram mais importantes, feitas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, também, que a gente já responde aqui ao vivo ou mostra também para vocês, tá? Pode estar mostrando também alguma coisa aqui. Tem alguma questão, Bruna, que você queira... Chamou a atenção? Pode sim. Você pegou uma importante aí que está todo mundo perguntando se tem ou não que colocar, né, nos capítulos, o dói, o valor e tal. Importante, assim, dá para colocar dói só no livro e não nos capítulos? Dá. É a melhor prática? Não. Então, assim, não é porque dá para fazer que pode ser só assim, né? Então, o ideal, a melhor prática é colocar, assim, nos capítulos e é o que a Vanessa respondeu também ainda mais se o capítulo for de autor diferente, né? Para o autor até conseguir utilizar no látis e colocar, usar esse dói e referenciar o próprio capítulo tem que ter um dói próprio. Mas uma questão interessante que a gente recebeu aqui foi do Diogo César. Ele perguntou assim, podemos verificar as referências completas de um livro, capítulo, para saber quais já estariam com dói atribuído? Ou essa pesquisa precisa ser feita item por item? A gente mostrou no videozinho, né? O... o Simple Text Query, essa... essa ferramenta da Crossref. E essa ferramenta é muito legal, Diogo, porque, assim, no vídeo a gente usou um dói, né? Para fazer esse match da referência e até lá a referência ao livro. Mas se você colocar ali uma referência, não precisa nem estar completamente formatada, pode ser lá autor, título, já é o suficiente para o Crossref fazer esse match também. Ele consegue fazer essa busca, porque se a referência foi depositada na Crossref, teve um dói feito, eles vão fazer a busca por similaridade mesmo de autor e título, né? E você consegue... Então, assim, essa ferramenta é legal, inclusive, para você pegar, copiar uma lista de referências inteira, seja de um artigo científico ou de um livro, copia e cola lá e aperta o botãozinho que ela vai te retornar tudo que tem dói depositado já. os autores normalmente não sabem disso, normalmente quem faz isso já é quem trabalha com isso, revisor ou editora, né? Mas é uma ferramenta que ajuda muito para não ter que buscar dói no Google, enfim, um por um, né? É, essa ferramenta, ela é não só para livros, tá? Também ela é para revistas, entendeu? Ele é um depositador de referências e buscador também. O Crossref também, ele tem um buscador, tá bom, gente? Que serve assim para vocês fazerem qualquer tipo de busca. Vamos supor que está com dúvida, vai falar, não sei se existe dói para esse material, ele chama-se Crossref Search, tá? Só um momento o que eu vou mostrar para vocês. Só um momentinho, tá. Conseguiram ver? Ah, tem que... Não, está mostrando o Crossref Search ou a slide ainda? Sim, o Search. O Search, tá. Então, daí vocês podem digitar o que vocês quiserem aqui, entendeu? Olha lá, digitei meu nome e tal, daí ele vem, os dóis, vocês podem digitar título, vocês podem digitar só a lista de referências que não, mas ele vem assim, a minha internet aqui está muito lenta na universidade, tá bom, gente? Tá assim, voltamos da pandemia, está um caos aqui. Então, mas é assim, ele funciona, tá? Muito bem. Outra função também desse Crossref Search, ele também tem aqui, linking reference. Serve para quê? Para vocês buscarem uma lista, por uma lista de referências aqui, ele tem quase a mesma função que o Simple Test Query, só que aqui é para busca. O Simple Test Query não, é para depósito de referência, então é diferente. É para encontrar, colocar algumas informações, uma lista de referências, e ele vai te falar se elas têm DOI ou não. Assim, o que eu vi também, assim, de muitas questões aqui, é essa questão do, ah, tem DOI para capítulo? Então, ficou todo mundo assim, como que eu vou atribuir DOIs para capítulos? Então, eu já falei para vocês, assim, deu uma opção, os DOIs para capítulos, ele tem um valor menor, tá? É 25 centavos de dólar. Ah, mas eu vou atribuir DOIs somente para o livro? Tá, assim, se é uma coletânea, vamos supor que tenha três organizadores, quatro organizadores, e dez capítulos com autorias diferentes, ah, mas eu somente vou conseguir atribuir, isso eu já vi também aqui no Brasil, acontece muito, ah, vão atribuir somente para o livro principal, tá? E daí depois, as questões de erros, daí eles vêm aqui para nós no CrossF, ou vão em outros locais, tá? As pessoas, ah, mas eu não consigo utilizar o DOI daquele livro, sendo que eu publiquei um artigo, um capítulo naquele livro. Por que que não consegue? Porque se o editor, a universidade, a instituição, ela atribui o DOI somente para o livro, tá? Ela vai atribuir somente para o livro, ela só pode fazer e para os organizadores do livro, e o título do livro, local, data, ano de publicação e as outras informações. Dos capítulos, se a editora, e eu mostrei para vocês o exemplo do Cielo, Cielo, em alguns casos, eles trabalham lá, de fazer capítulo por capítulo, cada capítulo tem seu DOI. Então, essas pessoas, elas vão conseguir lançar no Lattes delas, os autores dos capítulos, vai conseguir, no Orchid também, vai conseguir automaticamente vir toda essa produção, entendeu? Então, adianta, muitas vezes, as pessoas acessam, ver que o livro tem um DOI, vai pegar aquele DOI, vai querer usar no teu currículo, e não consegue utilizar. Por quê? Porque eles são autores de capítulo, entendeu? Então, eles não estão autorizados, não está depositado esses metadados para a parte, o capítulo, somente para o livro no todo. Alguma pergunta mais? Bruna? Então, tem outra perguntinha, foi uma questão que colocaram aqui, de que, problema para colocar no Lattes, ele até citou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes, que o Lattes não reconhece o prefixo dele, eu acho que isso, certamente, não é o problema, no caso, que eu nunca ouvi falar disso, do Lattes não reconhecer um prefixo da Crosshev, mas, por experiência própria, que eu lido com autores, que eu vejo que acontece muito, quando a gente faz o registro e coloca ali, em contribuidores, o nome do autor, meu nome inteiro é Bruna Moraes Soares Erlansson, Erlansson, se no Lattes eu não tenho todas as opções possíveis de citação do meu nome, vai ser difícil de eu colocar todas as obras que eu publico, vamos supor. Então, assim, se no Lattes eu só mencionei o Bruna Erlansson e foi feito um depósito do meu capítulo de livro, colocando como surname lá, last name, Moraes Erlansson, ele já não vai fazer esse match no Lattes e não vai reconhecer. Então, assim, normalmente, eu sempre busco perguntar isso para os autores, como é que está no Lattes deles a citação do nome, acho que dá até para a gente buscar, não precisa nem perguntar, só visitando o Lattes a gente consegue ver e faço o registro de acordo com o Lattes para que não tenha esse problema. E outra questão que normalmente acontece é quando eles tentam colocar, usando qualquer outro metadado que não seja o DOI, e às vezes dá erro porque usei SSN errado, enfim, e quando usa o DOI é a partir do 10, a partir do prefixo, 10 ponto, enfim, dali para frente, sem esse HTTPS, 2 ponto, barra, barra, doi.org, que o Lattes não lê isso também. Então, assim, normalmente são essas, todas as dúvidas que já chegaram para mim com o Lattes, a gente resolveu dessa forma, mas o Edilson falou também ali no comentário que vale a pena buscar, o Comino de Fórum, a Susan colocou também o link, é um ótimo lugar para colocar essa dúvida e aí todo mundo ali, a gente vai a fundo no problema até conseguir revirar e descobrir onde que está o erro e resolver a questão, tá? Então, assim, é uma possibilidade, com certeza, postar essa questão lá para a gente buscar uma solução. Para essa e qualquer outra dúvida que vocês possam vir a ter, né? Sim. Então, tiveram-se muitas questões, tá? Para vocês serem respondidos, tem que preencher no Q&A, tem pessoas que estão mandando questões no chat, aí fica difícil da gente estar respondendo, tá? Mas, assim, eu vou falar, assim, de algumas que eu respondi aqui, que são bem interessantes. Qual a diferença entre monográficos, séries e sets, tá? Aqui, na hora que você entra no... clica em livros, tem lá monográficos, séries e sets. Monografia é uma obra única, tudo bem? séries e livros que eles participam de uma série, tá? Então, a série e tal, tá? Tem o nome da série, daí tem o dó e o URL do livro, tá? O título do livro é aqui embaixo. E sete são para os livros que tenham partes, tudo bem? Vamos supor que é livro que é publicado com um volume, dois volumes, ou ele tem uma... tem o livro e depois tem um caderno que acompanha ele, que tem um outro documento, então, daí isso é chamado sets. Tudo bem? Então, assim, mas o livro, se básico, gente, para começar, é simplesmente preencher isso aqui. Então, igual a Bruna mostrou e adicionar capítulos, não tem, assim, muita complicação, não. tem, assim, o Márcio Conceição, ele fez várias perguntas aqui, mas tem um, assim, que é bem interessante. Posso usar o dói normal para um e-book via revista? Então, assim, o que dá a entender, Márcio, é, assim, as pessoas também têm essa dúvida e fazem a pergunta dessa forma, que, assim, eu tenho uma revista, ou minha revista está numa instituição, ou eu sou editor de uma revista, tá? E a minha revista tem prefixo e atribui dói, mas daí eu quero publicar livro. Quem atribui dói para o livro é o membro, tá bom, gente? Então, tem que ver quem que é o membro da sua revista. Ah, eu publico uma revista, mas é na universidade e tal. Então, tem que ver quem que é o membro para as universidades, tá bom, gente? Para, assim, para quem dentro da universidade trabalha com o registro e atribuição de dóis institucional, então, o que acontece? Aqui na nossa universidade, ou qualquer outra universidade, instituição, então, essas pessoas que terão que atribuir dói para o e-book, tá? Não é a revista, então, deixa isso aí para as pessoas técnicas que já fazem isso na instituição. Aqui outra pergunta também, da Roberta, o prefixo cedido pelo COSF serve para todo tipo de material da instituição, livros, mapas, dados, etc. Sim, para todos os livros, todos os tipos de materiais. Exatamente, o Marcelo até levantou essa bola falando que o Lattes está dizendo que o prefixo dele é para livro e não para... E, na verdade, não existe isso, por isso, eu queria até pedir para ele colocar no Community Forum um print para a gente ir atrás disso, porque o prefixo pode ser para os anais do meu congresso, pode ser para os meus livros, para os meus artigos, então, assim, não deveria ser um problema no Lattes, então, sugiro que faça, assim, um post lá no fórum para a gente e a gente te ajuda com isso. Edilson, a gente está dando o nosso tempo e eu queria... É, vamos fechar, então, quem não conseguiu uma resposta ou ainda estiver com alguma dúvida, fala para eles como que eles conseguem, então, entrar em contato com a gente, enfim. Tá, para entrar em contato tem esses endereços aí que vocês estão vendo, está a documentação, o Community Forum, pode ser pelo Community Forum também, ou suporte à Rupa CrossF, tal slide de agradecimento? Sim? Tá, tá sim. Tá, sim? Então, tá, são esses endereços. Então, eu gostaria de agradecer, tá, pode falar, Bruna. Só que a Vanessa pediu para avisar que todo mundo vai receber os slides, a gravação, o question and answers aqui transcrito, também vai estar no fórum, gente, lá está sempre tudo, é o melhor lugar para buscar qualquer tipo de informação. E fazer as questões também. Ah, e outra coisa interessante que eu lembrei, para quem precisar de certificados, no final dessa apresentação, vocês terão um questionário para estar respondendo, tá, depois quem responder esse questionário, daí vai estar recebendo os certificados depois a ser enviado, tudo bem? Então, esse webinar está sendo emitido certificados para os participantes. E nós, gostaria de agradecer, tá, esse é o primeiro webinar sobre livros, tá, eu acho que, espero que todos tenham, assim, começado a aprender um pouco mais, nós também estamos aprendendo, entendeu? Então, assim, já, mas assim, vocês têm que tirar essas dúvidas, têm que começar a registrar o DOI de livros, tá, e o DOI das coletâneas também. Isso é um ponto essencial, e daí depois vocês vão atribuindo os metadados adicionais. O CrossF, ele está, né, em processo de implantação de uma nova plataforma para o ano que vem, entendeu? Para registro, assim, de conteúdo, então, acho que, provavelmente, talvez fique um pouco mais fácil. Tá, quer falar alguma coisa, Bruna? Agradeço a todos. Não, é isso mesmo, obrigada, Edilson, obrigada a todo mundo por ter comparecido, e é isso, a gente está à disposição. Então, tá, obrigado. Bye, bye. Tchau.